Nós separamos várias opções em veículos para vocês aqui na Brecar Veículos em Sertãozinho. Vamos começar com o Jeep Compass Limited Flex 2018 por quanto? 127 mil. Honda Civic 2016 único, dono e baixa quilometragem por quanto? 86 mil e 900. Tem também a opção Sportage LX Flex 2019 por? 128 e 800. Agora olha essa opção aqui, está impecável, né? HRV EXL 2021 único, dono por quanto? Essa crise eu faço 143 mil reais. Aqui em Sertãozinho, endereço? Avenida Antônio Pascoal 1500. Contato, telefone? 16 9-9237-8443. É Brecar Veículos em Sertãozinho.